Bem, bom dia, tarde, noite pessoal, mais um dia aqui no canal Terro da Vida, sou o Kai, 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 Kai... O dia de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, malzé, eu tô meio quebrado, hoje eu vou encostar aqui, cara, minha costa tá doendo... Ah, cansado, também tô sem dormir um pouco, tô dormindo muito pouco ultimamente... E esse FV aqui eu não tava com vontade de fazer, nem uma questão na cabeça, na verdade tem muitos debates na minha cabeça, muitas ideias, mas eu tava meio assim... E é uma época meio ruim pra mim, mas coisas particulares, né? O FV da vez, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, gatas, vocês tão fazendo aí? Os gatão com alguma curiosidade que eu não sei, é uma mosquinha... Ah tá, uma mosquinha... Atende... Então, a pergunta eu peguei emprestado de aluno, né? Tenho várias ainda, um monte, um monte... E eu vou tentar debater só a pergunta mesmo, eu até pensei em tentar expandir o tema, mas vamos ficar mais no foco, né? A pergunta é muito boa, né? E a pergunta é... O que significa ser de direita e ser de esquerda? Tem cara de ser aluna... Quase certeza que é uma pergunta de aluna... Os alunos fazem boas perguntas, melhor do que os alunos... Moleque é muito, né? Menino é mais centrado... Escola pública... Preconceito... Machismo, não sei... Ou feminismo, não sei... É... Eu tô falando de... Por falar... Então, esse termo aqui, a gente pode usar a definição mais pragmática, histórica... Seriam os jacobinos contra os girondinos, né? O que é o jacobino girondino? Na Revolução Francesa, lá em 1789... Quando a burguesia tomou o poder da monarquia, da tirania, dos grandes reis déspotas... Talvez déspotas não tão esclarecidos, mas tiranos... O povo organizado junto aos burgueses e também as camadas mais populares... Mas também, em grande parte, principalmente liderados... Liderados pela burguesia, né? A burguesia sempre teve algum tipo de renome por causa do discurso... Por causa da cultura, da formação... Apesar de nem sempre só serem membros burgueses... Tinha gente da cidade mesmo também... Tinha trabalhadores mais braçais... Pessoas mais humildes, né? Na revolução como um todo... Eu vou dar um spoiler aqui... Pegar um spoiler da internet pra ver o termo aqui, tá? Então, à direita estava... Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui... Os girandinos... Os girandinos eram mais conciliadores, mais moderados... Então, teoricamente, mais... A direita... Já os jacobinos eram mais radicais, exaltados... Então, estavam mais a revolução e a esquerda... Simples assim... Por que a esquerda e a direita? Localização geográfica... No parlamento ali, né? Dentro da Câmara dos Deputados, né? Eles sentavam mais a direita ou mais a esquerda... Em grupo, panela mesmo... Panelinha... Então, a esquerda os mais radicais... A direita os mais conciliadores... Lembrando, conciliadores querem o quê? Querem manter o status quo... Mantém a dinâmica da sociedade... Mantém a estrutura como um todo, né? De... sei lá... Do Estado... Como a sociedade funciona... As posições mais... Conciliadoras... Devem gostar mais da tradição... Vamos falar um pouco de esquerda e direita... No sentido mais pragmático hoje em dia... Para não ficar enrolando história... Que história eu vou ficar divagando à toa aqui... Não quero fazer isso... Vamos na massa, então! O que é direita e esquerda segundo a minha concepção filosófica... Para não ficar emprestando ideia da história? Esquece Girandino... Esquece Jacobino... Hoje em dia... Então, esquerda e direita são posições políticas... Não mais geográficas... Num parlamento específico de um cenário ali de debate, né? A direita sempre vai ser aquela ala mais tradicional... Aquela ala que hoje em dia ela tem... Valores mais liberais na economia... Onde o mercado regula a economia... Onde o governo tem que ser menor... A interferência do Estado tem que ser menor... Ou até a ausência do Estado... Chega até o ponto que o Estado só se torna ali... Uma sombra e não tem mais importância real... A representação do Estado é muito... Digamos, ínfima... Bem ínfima... Gata não faz besteira... Ok... Então, hoje em dia a gente vê essa direita tradicional nos valores... Valores morais... Tais quais... Família... Liberdade... Liberdade... E pátria, né? Patriotismo, né? Que é uma direita mais... Tradicional no sentido de... O povo... Que tem... Vínculo com a terra... Vínculo com a... Com a história... E a história sempre vai ser algo a ser conservado... Defendido... Tradições no sentido tanto de... Orgulho nacional... O patriotismo em si... Como... Até chega num ufonismo, né? Uma... Uma glória nação... Até... Quase fascista, né? Pode chegar também nesse índice de patriotismo um tanto quanto desregrado... Mas a direita ela tende bastante para uma... Busca por identidade... De valores consolidados... E... Que devem se manter constantes... Ela não gosta de reformulações, revoluções... Reinterpretações... Ela gosta de manter as coisas estáveis... E... Como a manter as coisas estáveis acaba... Obrigatoriamente... Não mexendo em certas circunstâncias políticas... Tais quais reforma agrária... Distribuição de bens... Materiais... Ou financeiros... Então os conservadores acabam a... Fortalecendo o lado mais egoísta da pirâmide... Que é o lado de cima... Que é o lado onde a desigualdade faz parte da realidade... A posse da propriedade privada é natural... O gato está louco atrás da mosca... É... Além da propriedade privada também o lucro... Aí o enriquecimento... É... O indivíduo como pilar... Essencial da sociedade... Não é a coletividade... O indivíduo tem a sua glória particular ali... E desenvolver a sua própria vida... Então é uma... Uma tendência individualista... Uma tendência de valores pontuais tradicionais... Uma tendência a não interferência de outras entidades... Seja o Estado... Seja outras pessoas nos seus interesses particulares... Um direcionamento para a felicidade e para... Digamos... Para... Materialização dos seus objetivos... Pelo ego mesmo... Pela... Pela ganância em certo sentido... Então a direita ela tende mais a uma estrutura egocêntrica... Por assim dizer... A uma estrutura mais egoísta... Menos colaborativa e mais de controle... E também menos cooperativa e mais de... Submissão... E competitiva... Muito competitiva... Porque tem hierarquia... É poder... O poder acumula... E o poder é um modo algum que nutre a sociedade... E essa tendência a direita... É uma tendência da burguesia... Porque a burguesia... Ela não quer ser igual ao povo... Ela não quer ser igual aos pobres... Ela quer ser superior aos pobres... A burguesia quer continuar com a riqueza... Quer continuar com os meios de produção... Quer continuar com os servos... Com os serviçais... Ela não é nobreza... Ela não é reinado... Ela não é mais tirana... Mas a organização política é uma organização hierárquica... E a hierarquia mantém o poder na mão de poucos... É quase como se fosse... Uma aristocracia corrompida... Que é de fato uma aristocracia corrompida... Um governo dos melhores... Os melhores aqui são a burguesia... Os aristocratas... Só que aristocratas... Donos do poder... E defendendo seus próprios interesses... Então... Em grande tese... A direita acaba sendo oligárquica... O que é oligarquia? Oligarquia é o governo... De poucos... Então... A direita... Ela sempre quer que poucos governem a maioria... Na prática é isso... A direita não é... O governo do povo... A direita é o governo de um segmento... E a gata está louca atrás do mosquinha... Ela é de um segmento... Da população... E esse segmento... Ele quer manter... A glória... Quer manter o status... Quer manter... O privilégio... Isso é uma direita tradicional... Direita é errado? Ser direito é errado? Não... Não é errado... Você pode ser individualista... Você pode ser mais egoísta... Você pode ser mais conservador nos costumes... Ou conservador... No sentido de... Não... Conservador... Tem direita conservadora na economia? E não é liberal? Que gosta que o Estado seja forte? Boa pergunta... Eu não sei se tem alguma direita atualmente... Talvez tenha... Que ela seja nacionalista... No sentido do termo... Assim... Do termo... Porque você pode pegar... Por exemplo... Um governo... É... Que tem todas as características da direita... Mas que é de esquerda... Tá? Que ele pode ser um governo autoritário... Só que... Que... Prover a riqueza e o bem... Para a população... Da elite... Né gata? E... De algum modo... Privilegia segmentos da população... Segmentos da sociedade... Sim... Dá para ter um governo de esquerda... Que tem toda a cara de direita... Mas se diz de esquerda... Aí você se pergunta... É de esquerda ou de direita? Não sei... Não é meio amigo... Esse termo ali... Gata... Ah, tá no si de novo... Esse termo ele é meio... Simplista... Ele não abrange a complexidade da realidade... E ele tenta determinar... Um conceito de maneira fechada demais... Né? Então... É possível ter assim... É... Pessoas de direita... Que não são... Digamos... Puro sangue... Tá? Não abraça toda a estrutura... Do que é ser de direita... Né? Não é... Nesse ângulo mais radical da direita... Ou mais... É... Tradicional da direita... Direita tradicional é boa... Aí tem a extrema direita... O que é extrema direita? A extrema direita é... Onde... Um grupo específico... Submete todos os outros... Que é o fascismo mesmo... O fascismo é... A minha vontade deve ser efetivada... Sob... É... Acima da democracia... Né? A direita extrema... Ela não aceita ordens democráticas... A direita extrema... Ela não aceita negociação... A direita extrema... Ela não aceita política... É o fascismo... O fascismo não é política... O fascismo é uma ditadura militarista, né? É uma ditadura... Também que coopta as estruturas da democracia... Como o judiciário... O parlamento... Entre outras estruturas... E governa por um segmento... Muito específico... E saqueia... Saqueia as riquezas da nação... Saqueia o povo, né? Isso é o fascismo... E direciona todo o povo... Numa ideologia... Talvez... Alienada... Tal qual... Uma visão de mundo... Né? Uma visão... De salvação... Uma visão de redenção... Ela vai alienando o povo... Então a extrema direita... Ela é uma visão muito violenta... Que vai contra a minoria... Que vai contra a transformação... Que vai contra a rebeldia... Que vai contra qualquer tipo de... De pessoas... Que não sincronizem com o ideal... Da extrema direita... Tem extrema esquerda? Tem extrema esquerda... O que a extrema esquerda faz? A extrema esquerda... Ela não permite a individualidade... A extrema esquerda não permite o egoísmo... A extrema esquerda... No sentido mais esquerda, tá? Ela também se torna fascista... Mas é um fascista... De... Forçação de destino... De comportamento... Que nem a direita... Mas... Ela é uma forçação de comportamento... Que visa a distribuição... Que visa... De algum modo... O acesso à educação... O acesso à saúde... O acesso ao trabalho... O acesso ao ir e vir... O acesso pleno à dignidade humana... E ao debate democrático... Mesmo que o debate democrático... Tenha a limitação... Que a extrema esquerda não permite... O poder acumulado... Aí que tá o ponto... É um paradoxo... Porque a extrema esquerda... Pra não permitir o poder acumulado... Tem que ser um poder... Que nega o acúmulo de poder... Então seria um processo... Qual o processo? O processo é você... Ter um governo... Que seria um socialista... Um socialismo... Depois do socialismo... Você teria a transição pro comunismo... Onde o governo se dissolveria... E as pessoas se organizariam... De maneira harmônica... Né? Sem precisar de nenhum tipo de estado... Ou ente de governo... E daí você iria... Do comunismo... Pro comunismo pleno... Que é meio que uma anarquia... Né? Onde ninguém manda ninguém... Mas todo mundo meio que se dá bem... E a sociedade é plena... E feliz... E todo mundo coopera... Coexiste... E o progresso é colaborativo... E não tem mais fome... E não tem desigualdade... E não tem mais... Propriedade privada... E não tem mais... Tem a propriedade privada mínima... Que é a dignidade individual... Né? Mas não tem mais... Tudo aquilo que causar mal... Ou não propagar o bem da sociedade... Vai ser de algum modo... É... Gata... É... Vai ser de algum... A outra não... É que tá o Irvano lá fora... Tem duas aqui... É... Não... Que não causar mal... Ou não causar dor na sociedade... Tudo que causar dor ou causar mal na sociedade... Vai ser negado... Vai ser gerenciado... Gerenciado... Pela própria cultura mesmo... A cultura do indivíduo... Não vai precisar mais de um governo... Pra dar a... A... O comando, né? Isso seria um comunismo pleno, né? Um comunismo socialista... Um comunismo utópico... Um comunismo... Um comunismo anárquico... Literalmente... Anarquia e comunismo... Eles flertam nesse destino comum... Né? É... Porque o objetivo de ambos... É o mesmo... Só que os caminhos... E os meios são outros... Né? São diversos... O anarquismo... Ele é muito mais... Radical do que o comunismo... O comunismo... Ele é gradual... E transitório... E ele é esquerda... No caso, né? Já o anarquismo... Ele não é esquerda... O anarquismo é a ausência... De conflitos políticos... Porque todos são iguais... E plenos... E dignos... E... E tem um futuro... Garantido por todos... Então é uma coisa... Muito diferente... E muito aplicável... Já foi aplicado... O anarquismo e o comunismo... Já foi aplicado em vários lugares... Alguns colapsam... Outros dão certo... Depende das dinâmicas... Ali sociais... De como a sociedade... Mesmo os membros de cada grupo... De cada coletivo... Dão... É... Realidade... A estrutura... Tende a dar problema... Tende a dar atrito... Tende a dar ruído... Tende a necessitar... De um grande esforço... Também... E não é fácil... Mas... O exemplo mais tácito... De comunidades anárquicas... Ou comunistas extremadas... Assim... Que funcionam... Que eu já vi... É as sociedades primordiais... Como Ameríndios... Não... De algum modo... Diminuindo a qualidade... Política ou existencial... Deles... Mas eles de fato... Não tem hierarquia... Não tem ego... Eles são colaborativos... Colaboradores... Cooperativos... São comunitários... São comuns... Não tem poder... Não tem propriedade privada... Tudo de todos... Eles dialogam... Eles tem algumas dignidades particulares... Sim... Tem peculiaridades... De vez em quando... Tem alguma hierarquia... Principalmente em época de guerra... Em época de necessidade... Onde precisa de um líder... Onde precisa de uma orientação... Orientação espiritual... Orientação mais... De habilidade mesmo... De ser um grande... Comandante... Mas são situações pontuais... E anarquia... Ou... Comunismo pleno... Nesse ângulo... No caso de comunidades primordiais... Comunidades mais originárias... Ou mesmo em... Povos árticos... Do povo ártico... Ou o povo da África... E diversas... Possibilidades de organização social... Tem diversas... Complexidades... Mas tem diversos exemplos... É só estudar um pouco de antropologia... Que você percebe que a sociedade... Se organizou de infinitos modos já... Incluindo anarquia... Incluindo comunismo prático... Também funcional... Por bons períodos de tempo... Aliás... E tem o tradicional... O tradicional capitalismo... Que é a troca de mercadores e valores... Que é o que a gente vive desde... Desde que a gente se entende... Por país ocidental... Europeu... Que é o Brasil atual... Ou mesmo desde que a gente entende... O comércio mundial... O comércio mundial... O feudalismo... Ou mesmo a monarquia... Sempre foi capitalista... Gata... Parou, parou... Parou, parou... Então... O monarquia... Não é um ambiente... Como posso dizer... Que não seja... De algum modo... Vinculada ao dinheiro... Vinculada ao acúmulo... E tem estamentos numa monarquia... Que são estamentos dos comerciantes... Onde a burguesia surge... E a própria nobreza... Também, por sua vez... É um momento... Que pode ser o Correio aqui... Não, não é... Estou esperando um... Um esqueminha... Para você mandar mensagem de Correio... Mas não é... Correio pode mandar o ato... De vez em quando... Então, voltando... Então, a monarquia em si... Também é um... Um sistema de hierarquia... Um sistema de acúmulo de valores... E de troca de... De... De poderes, né... Onde segmentos da população... No caso, os próprios nobres... São aqueles que você entende por... Entre aspas, né... O nobre, no caso, o rei que é o poder maior... Mas... Os aristocratas... Os melhores... O rei é o aristocrata mais poderoso... O melhor governo, talvez... Entre aspas, o melhor, né... O rei filósofo platônico, tá... Que seria um aristocrata... Barra um monarca também, né... É... Porque ele acumula os dois cargos... Mas se torna uma oligarquia... Também uma oligarquia... Da posse das terras... Da posse da... Do sangue real, né... Porque é hereditário... Entre outras coisas... Então, quando você pensa em monarquia... É monarquia direita, tá... Monarquia é exclusão... Monarquia é competição... Monarquia é controle... Monarquia, de algum modo... É... É... O poder para certos segmentos... Certas... Parcelas da sociedade... E isso... É... De acordo com o que eu entendo hoje... Uma coisa mais tradicional... Claro que direito não é o demônio... Não é o capeta, nem nada... O capitalismo pode funcionar... Ele pode ser um capitalismo... Um capitalismo social-democrata... Distribuição de renda... Onde o Estado... É... Não seja tão forte... Ou tão pesado... Mas, de algum modo... As empresas... A iniciativa privada... As pessoas... A cultura... Exerça a gentileza... Exerça a generosidade... Exerça a... A caridade... Não... Não permita... Que os funcionários ganhem mal... Sejam maus remunerados... Não permite que a natureza... Seja destruída... Devastada... Não permite a violência... Contra minorias... É possível isso... Numa... Numa sociedade capitalista... O ponto é que é raro... Entendeu? É raro... E um tanto quanto... Nunca visto... É de um ponto... Quase que chega a ser um delírio... Um sonho... Uma sociedade capitalista... Onde a propriedade privada... Os donos do poder... A oligarquia... Não seja mais oligárquica... Mas seja aristocrata de verdade... Uma aristocracia capitalista... Onde... Tudo funcione... Eu vou dar um exemplo... De uma aristocracia capitalista... China... China não é um país comunista... A China é um país aristocrata... De partido único... Que não visa a igualdade... Que não visa a ausência de Estado... Que não visa a revolução... Ela é um meio termo... É... Entre um comunismo... De controle estatal... Que não permite... A elites... Ou não permite segmentos da população burguesa... Por assim dizer... Mas... Se enriqueceram... Se tornarem um poder estabelecido... Né? Mas de algum modo... Aquele partido... Que é um partido político... Ele é... Também um partido político... Que... Ele prega valores... De direita... É... Valores tais quais... Manter uma estrutura ali... De poder... Manter uma estrutura ali... De comércio... Manter uma estrutura ali... Que... Tem... É meio ambíguo na verdade... Mas eu não diria que a China é comunista... Mas nem ferrando... Entendeu? Pra mim a China é um capitalismo... É... Que tende a uma aristocracia... Em vez de uma oligarquia... O que é uma oligarquia? Oligarquia... Oligarquia é os bancos... Oligarquia é os produtores rurais... No Brasil... Donos de terra... Donos da política... Donos da... Da... Da economia... Como um todo... Dono da... O que é... O poder político... O poder econômico... Se junta como carne e osso... Né? E isso se torna uma oligarquia... Oligarquia russa... Oligarquia norte-americana... Oligarquia da Europa... Oligarquia na América Latina... As famílias poderosas... Que mantêm o poder há séculos... No Brasil você vê isso pelo sobrenome... Né? Você saca já pelo sobrenome... As pessoas que têm um sobrenome famoso... Uma... Uma árvore genealógica de riqueza herdada... Desde a época da... Colonização portuguesa, né? E eles são desde sempre direita... Tá? São sempre desde direita... Então a esquerda é interessante pelo que... Por que a anglaia esquerda é interessante? É interessante porque ela é rebelde... A esquerda ela vê o status quo... A situação... Presente... Ela vê a realidade... E ela busca... A revolução... Né? A esquerda hoje em dia não é revolucionária... A esquerda hoje em dia é uma esquerda politizada... É uma esquerda de debate... É uma esquerda que adere... A... Digamos... A vontade da maioria... Não é uma esquerda que liberta os escravos... É uma esquerda que negocia... Salários para os escravos... Entendeu? É uma esquerda que fala... Temos que ter um salário mínimo... É uma esquerda que fala... Temos que ter... É... Aposentadoria... É uma esquerda que faz um estado de bem-estar social... A esquerda não é mais revolucionária... A esquerda ela é... Capenga... Né? Uma esquerda revolucionária... Seria uma esquerda que não teria... Essa injustiça social... Que ninguém passaria fome... Que ninguém passaria frio... Onde as minorias seriam... Plenamente satisfeitas em todas as suas necessidades... Sabe? Essa é uma esquerda utópica... Que nunca existiu... Né? Na Rússia... Nem em lugar nenhum... E acho que hoje em dia... No mais próximo de uma esquerda... No sentido do país... Que você vai encontrar... É sei lá... Um Vietnãzinho... Talvez Cuba... Tá? Talvez Laos... Que eu não tenho certeza se é Laos... Eu não conheço muito Laos... Mas Vietnã... Cuba... Vietnã nem... Tanto que Vietnã parece muito com a China... Né? Coreia do Norte não dá... Porque Coreia do Norte eu não conheço... E a gada derrubou nas caixas... Gatos... É... De todo modo... Então... Vai ficar indo uma Cuba... Um Vietnãzinho... Talvez... Talvez... Coreia do Norte... Coreia do Norte pra mim é muito difícil de falar... Porque é um ambiente que eu não tenho informação... E a mídia ocidental fala muita coisa... É muito ruído... Eu não tenho capacidade intelectual... De ter discernimento e uma opinião formada... Eu não tenho margem pra pesquisa também... Pra aprofundar sobre o que diabos é aquele regime... Né? Então eu meio que jogo pro canto... Não dá... Venezuela... Mais perto do Brasil... Tem informação... Tem ali um conflito imperialista... Tem ali um conflito de extrema-direita... Com partidos... E partidários de extrema-direita... Que fazem... Que tentam cooptar... E direcionar o país... Pra uma política bastante... Estadunidense... Por assim dizer... Imperialista mesmo... E é bem ambíguo também... Né? Mas também a esquerda dali... Da Venezuela é bastante complexa... Né? E como eles falam... Eu não sei... Eu não tenho lado... Sabe? Eu só não tenho a mínima ideia mesmo... Brasil mesmo... Direita e esquerda... Todo migo... Tudo meio... Estranho... Torpo, né? É por isso que sou anarquista, aliás... Anarquismo não é nem esquerda nem direita... Tá? Anarquismo é... É... Não é apolítico... Mas é política na prática... Política... Na sua essência... Mais... Humana... Por assim dizer... E que busca sempre... A maior eficiência... Na política e na sociedade... Na existência... Tá? A eficiência plena seria o anarquismo... Mas aí também é um tanto quanto... Ah... Delirante... Gata chata da porra, velho... Ai... Destruindo a minha caixa... Bom, é... Faz parte, né? Vou ignorar isso... Tentar, pelo menos... Daí tipo... Então, o que que a esquerda dica é direito? Qual a diferença de uma pra outra? Então a direita é uma coisa mais tradicional... Uma coisa mais... Básica... Esquerda, ela tem essa... Pegada de revisionismo... Então ela revisioniza... Revisioniza é péssimo... Ela faz uma revisão da cultura... Faz uma revisão dos valores... Tipo assim... Homossexualidade... Transexualidade... É... Não preconceito contra gênero e raça também... Raça, cor de pele... É... Não etarismo... Não gordofobia... Não é... Não é... Como é que é a palavra? Enfim... É não xenofobia também... É progressista... Extremamente progressista... A esquerda, ela visa o progresso da coletividade... Ela visa... A... O não acúmulo de poder financeiro e econômico... Ela visa a distribuição de renda... Ela visa... A moradia universal... Ela visa uma dignidade salarial universal... Ela visa um acesso ao consumo universal... Ela visa um paraíso... Onde o ego, o indivíduo, os segmentos da população... Ou pequenas elites, ou aristocracias, ou oligarquias... Gerenciem... No caso as aristocracias, né? Não as oligarquias... Gerenciem a sociedade de maneira justa... Ela não necessariamente aniquila diversidades... Ela dialoga as diversidades... Então a esquerda, ela é... Em grande parte harmônica... Ela visa um progresso coletivo... Tá? Claro que um progresso coletivo que seja saudável... Sustentável... Não agrida o meio ambiente... Não agrida... Digamos... Os direitos religiosos... Ela vai dar atrito... Porque direito religioso é... Infelizmente mais conservador, né? Religião como um todo é mais internacional... Porque o dogma religioso... A estirpe moral religiosa... Ela é um tanto quanto necessariamente rígida... Né? E aí se você é de esquerda... Automaticamente você acaba batendo em frente com a religião... A religião não é necessariamente de direita... Mas por ter tendências mais sólidas... No sentido de permanência... Ela acaba sendo de direita... Tem que querer... Né? Mas tem muitas pessoas religiosas progressistas... Que são de esquerda... O que é paradoxal... Porque elas acabam enfraquecendo a própria fé delas... No sentido mais tradicional da igreja... E a igreja mesmo... Vocês podem ver... Que a inquisição não é mais a mesma coisa... Não é a mesma vibe... As cruzadas... Você pode pensar também... Sobre esse âmbito histórico... Pode pensar na diversificação imensa... Da fé cristã... Em inúmeras... Inúmeras... Inúmeras escolas... Ou... Variações religiosas... Como evangélicos... Pentecostais... Neopentecostais... Kardecistas... Testemão de Jeová... Mormons... Tem infinitas variações do evangelho... Tá? E não é mais... O ortodox... O ortodoxia... Na... No leste europeu... Na própria Rússia... Ou mais o catolicismo de Roma... Entre outras coisas... Que aí é mais pra você pensar... Como a própria... Ética moral... Ou ética... Tradicional da religião... Também varia muito... Tô falando de um cristianismo... Mais tradicional no ocidente... Mas aí tem o islamismo... Judaísmo... Entre outras religiões... Mais outros papos... Outras histórias... Mas tendência de direita... Por tabela... Porque é mais... Regrado... Mais consolidado... Então a esquerda... Ela acaba sendo por parte... Por tabela anti-religião... Ateia... Em certo sentido... Negando a estrutura de poder... Da igreja... Então acaba sendo ateísta... Ou talvez agnóstica... Ou talvez... Pluralista... Como o espiritismo... Religiões de matriz africana... Religiões ameríndias... Religiões orientais... Misturados com religiões antigas... A gente chamaria de pagã... Religião pagã... Do celta... Dos nórdicos... Não sei... Entre outras religiões... As mais diversas... Então a esquerda é muito mais pluralista e inclusiva... Por natureza e por necessidade... Porque ela precisa propagar isso... Claro que ela propaga isso... Com ferocidade às vezes... Com violência... Ela incômoda... A esquerda incômoda... Porque ela dá liberdade individual... Até certo sentido... Como aborto... Como eutanásia... Como é... Liberação das drogas... Entre outras coisas... São pautas progressistas... Mas ela acaba... Por tabela também... Assim como o capitalismo... Que dá uma luz para o indivíduo... Ela também pode ser individualista... Que nem a anarquia... Anarquia pode ser uma anarquia... Anarcoindividualista... Tem uma segmentação do anarquismo... Que é anarcoindividualismo... Né, Lin? Anarcoindividualismo... E essa anarquia é uma anarquia... Bastante... De... Minhas vontades... Devem ser satisfeitas... De acordo com a minha dignidade... E a minha possibilidade... Minha liberdade... Sem agredir o outro... Sem causar mal ao outro... Mas sempre considerando o outro... É... Alguém que... Não pode privar a minha liberdade... Até certo ponto, né? Então... A esquerda também pode ser... Um tanto quanto a... Aborto é permitido... Drogas são permitidos... É... Entre outras... Lumpes não tem bloco... Entre outras coisas... Ah... Então... Nesse sentido... Elas dialogam como parentes... Ou irmãs... Ou próximas... Tanto à direita quanto à esquerda... Elas chegam em sintonia em alguns pontos, né? E também se pode pensar... Em certas esquerdas mais coletivistas... Onde o individualismo... Onde a pegada mais egoísta... Não pode ser... Perdão... É... Não pode ser a... Como eu posso dizer? O foco, né? Não é o foco... Não é o norte... Não é o objetivo, né? Então... Se você me pergunta... Qual a diferença entre esquerda e direita... Meu colega... Meu caro aluno... Ou aluna... A diferença é essa... É uma postura de visão de mundo... Que veio de uma... Separação... Geográfica... No sentido de... Nosso conceito de direita e esquerda mesmo... Onde... A esquerda eram os mais radicais... E a direita eram os mais moderados... Na França... Na Revolução Francesa... No parlamento entre... Girondinos e Jacobinos, né? E posteriormente... Elas foram ganhando nuances e identidades... Conforme a história vai avançando... E atualmente... Você entende então de direita... Essa pegada... Muito mais mercado... Muito mais... Dinheiro... Muito mais... Posse... Muito mais... Propriedade privada, né? E muito mais... Tradição e conservadorismo... Por assim dizer... E regras religiosas... Ou regras mais estáveis... Né? Dialoga mais com a direita... Esse ângulo, né? E a esquerda é sempre a contracultura... A contrarregra... Os hippies... Os punks... Os anarquistas... É... A pessoal que é alternativo... Que é contra o status... Que é contra o sistema... Que é contra... A desigualdade... A injustiça... Que quer distribuir as coisas... Que quer... Que é menos... É... Disparidade de renda... Menos disparidade de... De acesso à educação... Que é... Que é... Que é tudo... Que é a plenitude da... Da... Da sociedade, né? Opa, tô meio confuso com as datas aqui... Mas que é a plenitude da sociedade... Como uma sociedade mais adequada... E mais bonita... E mais... É... Humana, né? Então... Ser de esquerda... Acaba implicando... Uma defesa... Muito maior da natureza... Acaba implicando... Uma defesa muito maior... Outra caixa que foi pro chão... Muito maior... Da liberdade... Da pluralidade... Na sociedade... Das diversas facetas afetivas... Das diversas facetas ideológicas... Sendo que as facetas não podem... Decair em... Segregação... Preconceito... Violência... Ou controle... Por parte de... De segmentos... Que tem vantagem... E... Oprime a minoria... Ou segmentos mais frágeis... Na sociedade... Essas gatas... Terceira caixa no chão... Cara... Essas gatas... De todo modo... É... Então... O que que é ser de direita? De direita é só uma pessoa normal... Só que é uma pessoa com valores que... Eu tô sendo tendencioso o vídeo inteiro, tá? Porque eu sou anarquista... Então eu sempre vou ir pra esquerda por tabela... Não consigo não ser tendencioso... Só pra dar um disclaimer aqui... Ah... Então a direita ela sempre vai ser... De algum modo... Menos eficiente... Agora a caixa cara... Menos eficiente... Em... Em... Em propagar êxitos... É... Como eu posso dizer? Êxitos utópicos... Onde o sofrimento... Seja de algum modo diminuído... Sofrimento individual... Sentimento de sofrimento coletivo... E onde exista uma sociedade... Onde existe segurança... Saúde... Plenitude como um todo... A direita ela não alcança isso com facilidade... Não é impossível... Mas ela teria que ter uma... Uma moralidade tão reta... Mas tão correta... Mas tão plena... Que ela não seria mais de direita... Ela não teria mais propriedade privada... Ela não teria mais o egoísmo do acúmulo... Porque ela estaria distribuindo... Ela estaria cuidando... Ela estaria implementando... Uma política pública tão plena... Onde o estado seria muito... Muito... Muito forte... E a direita não seria mais de direita daí... Então uma direita plena... No sentido de... Progressista... E plenitude de um sentido político e moral... É uma direita que perde seus princípios... Por definição... Então nesse sentido... Se a direita se tornar isso... Ela se torna esquerda... Entre aspas esquerda... É uma direita estatal ainda... É uma direita que controla a propriedade privada... Aliás... A propriedade privada não é aniquilada na esquerda como um todo... Dá pra... Dá pra manter... Dá pra conviver... Não tem que usurpar tudo... Né? Esse radicalismo completo... Dá pra ter uma social... Democracia... Sábia... Concreta... Funcional... Não é impossível... O ponto que existe... Um trabalho do inferno... E... Pessoas capazes... Pra colocar isso em prática... Obviamente... E... Sociedade capaz... De não... Colapsar... E a sociedade humana é muito tola... Como... Como espécie... Como coletividade... Como disputa... Como rancor... Como... É... Violência... Né? A sociedade humana não tem capacidade... Imaturidade... Pra desenvolver uma sociedade desse nível... A gente é imaturo... A gente não consegue... Seja anarquia... Seja comunismo pleno... Seja capitalismo funcional... Que seria uma social democracia funcional... E perfeita... A sociedade humana... Ela não consegue... Alcançar esses patamares... De... 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 De progresso... Né? A gente sempre vai estar... No meio termo... Sempre vai estar na dor... Sempre vai estar na agonia... Então... Sim... Direita e esquerda... Quando a direita funciona... Ela vira esquerda... Quando a esquerda funciona... Ela vira... Anarquismo... E anarquismo é natureza... Mas natureza... Humana... Não natureza natural... Natureza humana... Natureza que de algum modo... Puta que pare... Essas gatas estão fodas... Natureza que de algum modo... Ela... É... Ela é... A vontade... E a satisfação plena... Da nossa espécie... A vontade... A vontade de satisfação plena... Da nossa espécie... Como seres humanos... Éticos... Tá? E... Adequados e certos... Corretos, né? No sentido de caráter mesmo... E é isso pessoas... Agora eu vou ter que... Xingar as gatas... Pegar as caixas... Que elas estão destruindo... E organizar a minha prateleira de novo... Porque elas derrubaram tudo... Né? Faz parte... Tá isso galera... Obrigadão... Até mais... Desculpa aí... Me estendendo demais... Mas é um debate necessário... É um debate que eu... Improvisei bastante... Mas ao mesmo tempo... Acho que não ficou tão improvisado assim... Eu usei bastante... Lastros... De debate... Comum... No dia a dia... Assim... Na internet... Nas coisas que eu já vi, né? Então é mais ou menos... Essa minha explicação... O meu debate... Para o aluno que perguntou... E ficou bastante... Material... Assim... Bem... Bem estruturadinho... Não ficou uma coisa muito abstrata, não... Mas tamo aí... Qualquer coisa eu falei... Que a gente faz um outro vídeo... Reformula alguma coisa... Xinga... Se quiser... Entra em... Entra em contato... Pergunta... Comenta... Não sei o que tá... Tamo aí... Mas é isso... Até mais... Até mais... Até mais... E... Falows... Obrigado...